Olá pessoal, todo final de ano é exatamente a mesma coisa. Diversas pessoas que se intitulam videntes, elas fazem as mais diversas previsões. Um ator famoso vai morrer, outro vai se divorciar, o Brasil vai enfrentar uma crise. Na maioria das vezes, essas previsões são tão genéricas, elas são tão genéricas, que realmente algum fato irá se enquadrar nelas. Às vezes, entretanto, um vidente acerta numa previsão específica. Foi o caso da chamada Mãe de Ná e a morte dos Mamonas Assassinas. Para quem não conhece, os Mamonas foram um grupo musical que apaixonou o Brasil e que acabou tragicamente num acidente aéreo que chocou a todos nós. Essa previsão da de Ná, ela se espalhou pelo Brasil e trouxe fama enorme para ela. Acontece, entretanto, que Mãe de Ná errou diversas vezes, como, por exemplo, quando ela previu o início de uma guerra mundial em 1984 e quando disse que o governo Collor, que foi um governo horrível, um dos piores, se não for o pior, da história do Brasil, ela simplesmente teria previsto que ele seria um bom governo. Ou ainda mesmo, aí é que realmente é um furo terrível, quando ela afirmou que Ayrton Senna teria um ótimo ano de 1994. Nesse ano, o maior piloto da história do Brasil faleceu em um desastre automobilístico. A bem da verdade, previsões corretas, como a do acidente dos Mamonas Assassinas, são raríssimas. A grande maioria das previsões ou são vagas, ou são impossíveis de se verificar, como, por exemplo, a de que determinado artista vai submeter uma pequena cirurgia, ou mesmo são estatisticamente óbvias, como a de que no Japão haverá um terremoto. As previsões objetivas erradas acabam sendo esquecidas, de maneira que vale a pena prever. Vale a pena prever um bocado de coisa. Você jorra previsões, porque se você der sorte e acertar uma, você ganha fama e dinheiro. Os erros, eles são, sabidamente, rapidamente esquecidos. Nesse vídeo, vamos trazer as previsões esquecidas, as previsões que não se concretizaram, e vamos provar que os supostos videntes têm uma taxa de acerto equivalente à de um cidadão comum. Então, vamos lá. Jesus deixou claro que os homens têm o livre-arbítrio, ou seja, nós agimos de acordo com a nossa vontade e sofremos as consequências das nossas escolhas. Não fosse assim, não haveria mérito nas nossas ações. Não há, portanto, como se conceber que algum ser humano consiga ver o futuro. Isso porque, se o futuro fosse previsto de maneira incontestável, as pessoas nada poderiam fazer, o que seria uma agressão ao livre-arbítrio. Se, por outro lado, pudesse ser alterado, a própria previsão estaria errada. O australiano Richard Sanders fez um interessante estudo sobre as previsões. Ele catalogou todas as profecias feitas por australianos no período de 2000 a 2020. O resultado foi o seguinte. Os supostos videntes acertaram 11% dos prognósticos e erraram em 53% dos casos. As afirmações vagas ocuparam 19%. 15% foram previsões certas, mas estatisticamente esperadas, como a de haver em determinado ano uma grande enchente. Por fim, 2%, foram previsões impossíveis de serem verificadas, como é o caso de que determinado artista irá brigar com a esposa. Caso não venha público a contenda, dificilmente alguém saberá da sua ocorrência. O mais interessante na pesquisa é que se formou um grupo de pessoas comuns que diziam não possuir nenhum dom premonitório. Elas fizeram previsões e a taxa de acerto superou a dos videntes. Isso mostra que os acertos decorrem, pelo menos no universo verificado, de mera sorte. Você pode apostar na loteria e ganhar. Da mesma forma, você pode prever algo e isso acontecer. Nada demais, apenas sorte. A primeira previsão comprovadamente furada que vamos citar foi a efetuada pelo suposto vidente Carlinhos de Jesus. Ele afirmou que nas eleições de 2018 nem Lula nem Bolsonaro seriam eleitos. O futuro presidente deveria ser Álvaro Dias. Quem será o presidente do Brasil? Todo mundo deve ter visto na internet quando eu comentei nem evidência tábile. Você sabe, né? Álvaro Dias, senador da República. A bem da verdade, Bolsonaro foi eleito com 51,13% dos votos. Álvaro Dias teve apenas 0,8% dos votos no primeiro turno, ficando em nono lugar, perdendo até mesmo para o cabo da Ciolo. Esse mesmo Carlinhos previu que na Copa de 2018 o Brasil ficaria na terceira ou na quarta posição. Na verdade, nosso país foi eliminado pela Bélgica nas quartas de final. William Miller, pregador batista, previu que Jesus retornaria entre outubro de 1843 e a primavera de 1844. Como tal fato não ocorreu, outro pastor, agora de nome Samuel Snow, previu que Cristo, na verdade, veria no outono de 1844, mais precisamente no dia 22. Como ambas as profecias não se concretizaram, a segunda data ficou conhecida como o dia do desapontamento. 2020 foi o ano da grande pandemia que matou milhões de pessoas. O interessante é a falta de previsão dessa catástrofe. Nenhum vidente previu com a mínima proximidade o que aconteceu. A suposta paranormal Cátia de Gaia disse que o ano 2020 teria tudo para ser bom. O Daniel Atalaia, por seu turno, disse que 2020 seria maravilhoso. Outro suposto vidente, Juscelino Nóbrega, afirmou ter previsto a morte de Eduardo Campos. Publicou como prova uma carta que enviara para a sede do governo de Pernambuco em 2005. Acontece, entretanto, que o primeiro mandato de Eduardo como governador só começou em 2007. Em 2003 desse mesmo ano, Juscelino previu que Alckmin ganharia as eleições de 2006. O vencedor foi Lula. Esses foram alguns dos erros no universo enorme. Existem muito mais. Cientificamente, nós, nós humanos, não temos como prever o futuro. Não estou falando de seres iluminados como Jesus Cristo ou mesmo alguns santos, mas de homens normais como todos nós. Nós não temos como prever. Nós não temos como prever o futuro. Viagens no tempo, elas são previstas apenas teoricamente pela teoria da relatividade sem nenhuma evidência real. São hipóteses abstratas em situações muito específicas nunca colocadas em prática. Até mesmo porque, sendo possível na prática vermos o futuro, seria também possível modificá-lo, o que traria situações paradoxais. Pois, se o futuro não ocorreu, é porque a previsão foi errada. O que ocorre é que alguns supostos videntes simplesmente chutam. Ou, se não chutam, eles dão previsões altamente imprecisas ou com base apenas em tendências estatísticas. como quando esses videntes acertam é dado um destaque muito grande na mídia, eles acabam ficando famosos. Mas o certo é que se formos analisar todas as suas previsões, veremos que erram bem mais do que acertam. É isso aí, pessoal. Valeu!